Olá, bom dia! Está no ar o Boletim Pauta Aberta. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 7 de outubro, agora 8h50 pelo horário de Brasília. Oi. Desde setembro, o INSS está notificando quem teve seguro ou benefício revisados, mas está com documentos pendentes. Os beneficiários têm até 60 dias para responder ao Instituto Nacional do Seguro Social após receber a notificação. Para saber mais informações, é só acessar o site meu.inss.gov.br ou ligar para o 135. Caso o usuário não regularize a documentação, poderá ter o benefício suspenso. Segundo a direção do INSS, mais de 1,7 milhão de benefícios precisam ser novamente analisados por meio de documentos que comprovem a veracidade das informações. O secretário estadual de Educação do Rio de Janeiro, Conte Bintencourt, anunciou os protocolos e medidas sanitárias para o retorno das aulas no Estado ainda este ano. Acompanhe. O objetivo do governo é uma retomada segura das atividades escolares na rede estadual ainda em 2020. Tomamos as primeiras medidas sanitárias com os protocolos que foram referendados pelas autoridades sanitárias. As escolas estão todas se preparando nesta próxima semana. Os recursos necessários estão sendo alocados. Vamos, em seguida, fazer os protocolos de defesa da saúde dos nossos profissionais, professores e servidores. Todos serão testados. Um grande esforço de parceria da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação. E, finalmente, receberemos ainda este ano, de forma presencial, híbrida, porque a família que não desejar mandar o seu filho, encontraremos formas de compensar essa não-frequência. Mas vamos receber apenas os alunos do terceiro ano do ensino médio, do EJA e do regular. São alunos de terminalidade. Alguns farão o Enem, que é uma prova nacional, no mês de janeiro. E nós vamos estar com as escolas preparadas para recebê-los da forma mais segura possível. Os demais anos de escolarização, estamos fazendo um amplo esforço com a equipe pedagógica de um trabalho remoto, aproveitando que as escolas fizeram de bem algumas escolas, mas fazendo um projeto de rede. Mas, seguramente, 2021 será um ano que nós vamos trabalhar em blocos, compensando as deficiências na proficiência das disciplinas fundamentais que ficaram pelo caminho de 2020, em função desse grande apagão que se deu na rede estadual, na oferta de algum trabalho que tivesse um alcance da maioria do seu corpo de alunos. Orientação do governador, orientação do governo, é uma retomada segura. Agora vamos falar de previsão do tempo. Pode ocorrer pancadas de chuvas com raios e até granizo em algumas partes da região sul do país. Confira. Nesta quarta-feira, uma forte massa de ar seco ainda vai influenciar grande parte do Brasil. A circulação dos ventos de um sistema de baixa pressão atmosférica, que está sobre o Paraguai, vai influenciar parte do sul do país. A previsão para a região de Porto Alegre, de Tramandaí, extremo sul de Santa Catarina, é de muita nebulosidade, poucas aberturas de sol e chuva em alguns momentos do dia. O Rio de Janeiro também fica com muita nebulosidade, mas a chuva vai se concentrar no período da manhã. Do centro-norte gaúcho até o sul do Paraná e região de Curitiba. Na capital e no norte paulista, na região do Vale do Paraíba, na região de Machado, de Caratinga e de Cordeiro, no Acre, Amazonas e em Roraima, no Amapá, Rondônia, oeste do Pará e noroeste de Mato Grosso, o sol vai aparecer forte pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite. No leste de Pernambuco da Paraíba e do Rio Grande do Norte, chove de forma passageira. Já no litoral sul paulista e no litoral do Paraná, deve chuva escar ou chover com até fraca intensidade. Nas demais áreas do país, não tem previsão de chuva e o sol predomina. O sol vai aparecer entre muitas nuvens apenas no sul e litoral sul gaúcho. A mínima prevista em Vitória, Belo Horizonte, Maceió e Natal é de 22 graus e a mínima é de 24 graus em São Luís, Belém, Macapá e Porto Velho. A máxima prevista em Porto Alegre é de 23 graus e a máxima deve alcançar os 43 graus em Cuiabá. Nós já falamos aqui no Boletim Pauta Aberta sobre as sementes misteriosas que muitos brasileiros estão recebendo por encomendas não solicitadas. Em análises preliminares, o Ministério da Agricultura anunciou que as sementes podem causar perigos para a agricultura, como a entrada de pragas e doenças. Os pacotes foram recebidos em pelo menos 25 cidades do país, só que em Curitiba, mais de 33 mil amostras de sementes foram interceptadas e 26 mil foram destruídas. Os pacotes têm origem de países asiáticos, em sua maioria a China. A orientação, caso você receba essas sementes, é não jogar no lixo e não plantar e entrar em contato com órgãos competentes para saber qual o destino correto para os pacotes. O Dia da Criança é considerado como uma das principais datas para as vendas do comércio no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos, no ano passado, o comércio registrou o melhor dia da criança desde 2013. Este ano, as expectativas são animadoras. A associação acredita que, por causa do isolamento social, os pais vão buscar brinquedos e jogos que possam contribuir para aliviar o estresse causado pela pandemia. A estimativa dos fabricantes é manter um ritmo de crescimento de pelo menos 3% em 2020, em relação ao ano passado, quando a alta registrada foi de 6%. E agora, você vai ver um exemplo de superação. Em Marumbi, na região norte do Paraná, uma senhora de 107 anos venceu a Covid-19. Mas não foi só o coronavírus. Com muita fé, ela já venceu outros desafios. Desafios. Quem conta essa história para a gente é a nossa equipe de Maringá. O município de Marumbi, na região norte do Paraná, guarda uma história incrível de superação. Na cidade, que tem pouco mais de 4.600 moradores, vive uma senhora centenária, que é exemplo de fé e amor à vida. Dona Maria Cirina tem 107 anos e uma trajetória de tirar o fôlego. Ela faz parte de uma família numerosa e não se rende aos desafios da vida. Ela é... ela é toda a nossa vida, né? Tudo, tudo, tudo. E é guerreira, muito guerreira. Há cerca de 7 anos, a idosa está tratando um câncer na virilha. E junto com isso, enfrentou também outros desafios. No fim do ano passado, em um intervalo de 15 dias, ela sofreu dois infartos. Tem diabetes também, ela toma insulina todos os dias. E depois disso também veio, mais ou menos, lá para fevereiro, mais ou menos, ela teve também uma trombose. Por conta desse câncer que está na virilha, que desceu para a perna, então foi pressionando a perna dela, foi aonde que deu essa trombose. Com a chegada da pandemia do novo coronavírus, a família ficou ainda mais preocupada com a saúde da matriarca. Principalmente depois que oito pessoas da família foram infectadas. Aí, isolou todo mundo, ninguém podia vir ver ela. A gente falava com ela por telefone, no vídeo, chamada de vídeo. Aí perguntava, a senhora está boa? Ah, eu estou boa, graças a Deus. Não estou sentindo nada. Aí, vieram, colheram o exame dela. Nossa! Aí, sabe aquela ansiedade, ansiedade? Ai, meu Deus, não vai dar nada. Não vai dar, ela não vai pegar. Porque ela é forte, porque ela não vai pegar. Mas não teve jeito. Dona Maria também ficou doente. Para a senhora que sempre colocou Deus em primeiro lugar, os dias de isolamento foram de muita oração. E no fim, mesmo com a saúde debilitada, não é que a Dona Maria Cirina surpreendeu todo mundo e venceu mais essa batalha? Ao longo dos dias de tratamento contra a Covid, teve apenas sintomas leves e sequer precisou ir ao hospital. Ela é um exemplo de fé, sabe? Deus deu força para ela. Santa Rita de Casca, ela é muito protetora, sabe? E o Padre Reginaldo, ela assiste todo dia. Todo dia, ela chega a chorar de ouvir o Padre Reginaldo. Então, essa fé que ela tem, que deu força para ela. Tem um segredo para chegar nos 107 anos forte assim? Tem algum? Eu pedi a Deus, né? Ter fé, fazer as orações todas com fé. É esse que é o segredo. E quando a gente pede a Deus com fé, porque Ele ajuda. E a senhora está feliz de ter vencido mais esse desafio? Estou feliz e vou ficar feliz mais uns tempos. Se Deus quiser. E a gente deseja muita saúde para a Dona Maria e também para toda a família dela. O Boletim Pauta Aberta desta quarta-feira fica por aqui. E hoje, às duas da tarde, a TV Evangelizar exibe o especial do dia de Nossa Senhora do Rosário. Você não pode perder. Acompanhe agora o programa Com a Palavra. Fique bem, fique em paz. Tchau. Tchau.